Coisas bizarras que já aconteceram no Big Brother Brasil. Se o Big Brother 22 ainda não rendeu tantas pérolas assim, as outras 21 edições são recheadas de histórias bizarras. No BBB 5, a participante Marielza Souza sofreu um AVC enquanto estava usando a hidromassagem da casa. Isso aconteceu durante os 10 primeiros dias de programa. Ela precisou ser substituída para poder cuidar da saúde. No BBB 7, três participantes, Cowboy, Daniel e Felipe, fizeram um pacto de sangue para se proteger até o final. No BBB 2, a participante Cida ouviu uma voz chamando o nome dela. Porém, ninguém da casa estava chamando ela. Ué, eu ouvi meu nome. Cida? Cida? Onde? 45 minutos depois, ela foi chamada no confessionário e recebeu a notícia que sua irmã tinha falecido de câncer. Ela morreu. Ela faleceu? O mais bizarro foi que a voz que ela estava ouvindo chamar o nome dela era da irmã que tinha acabado de falecer. O que aconteceu exatamente, que foi tão impressionante, você ouviu alguém te chamando, era o que, meia hora, 45 minutos depois da morte da Glória. O que você ouviu? Você ouviu ela te chamando? Ouvi. Mais de uma vez? Muito mais. No BBB 18, um vulto passa atrás do participante Diego. O mais bizarro é que ele sente e até coloca a mão no ombro. No BBB 3, uma mulher chamada Maria Elane invadiu o palco Nua. No BBB 10, o participante Eliezer resolveu levantar alguns pesos a mais. Porém, ficou muito pesado e ele acabou não aguentando, tendo que chamar outros participantes para fazer ele sair do lugar.